Suplementos para emagrecimento, nós temos um mecanismo de aumento de termogênese, que é o aumento da temperatura corporal, e isso gera com que o nosso motor fique um pouco mais acelerado. É como se fosse uma maior pressão no nosso motor para ele trabalhar, e isso tende a elevar em torno de 4% do nosso gasto energético basal. Então, uma cápsula de termogênico, uma cápsula de cafeína, ou que tenha uma quantidade que seja de aproximadamente 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal seu, por exemplo, se você pesa 100 quilos, a cápsula de cafeína tendo 300 miligramas, você já vai ter um resultado bem potencializado em relação à capacidade cognitiva e física. Por exemplo, se você quiser performar mais no seu trabalho, por exemplo, agora, se eu quisesse ter um aumento de rendimento no desenvolvimento do meu raciocínio, para essa live eu teria tomado um café uma hora antes, uma hora e meia antes, para estar nesse momento, basicamente, no pico de liberação de cafeína na corrente sanguínea, e com isso tendo uma maior velocidade de raciocínio, maior estado de atenção, de foco, uma menor percepção do meu cansaço, do meu esforço, e isso se traz também para a atividade física. Você tem um aumento de capacidade de força e de resistência. Então, a cafeína presente nos termogênicos, que é normalmente a base dos termogênicos, a cafeína, também é encontrada em chás, em quantidades relevantes, como no chá verde, no chá preto, também no chá mate, também no guaraná em pó, são as principais opções disponíveis que também trarão, por este mecanismo, um gasto um pouquinho aumentado de calorias. Nós temos também a catequina do chá verde, que dá para ser manipulada. Normalmente, a gente manipula com galato, de epigalo, galato, catequina. Quantidades em média de 400 miligramas de um extrato seco padronizado, em epigalo, galato, catequina, galato, vai trazer uma estimulação para a oxidação da gordura. Como é que é o mecanismo? Nós temos a cafeína, que vai estimular as catecolaminas, como a adrenalina, a reduzir a atividade da catecolmetil transferase, a CONTE, e isso vai trazer, sim, uma descarga maior de adrenalina no nosso organismo. Essa descarga de adrenalina vai mobilizar mais gordura, ou seja, começar a quebrar a gordura e disponibilizar para ser utilizada como fonte de gordura, propriamente poupando o glicogênio. Isso é bom para o rendimento nos treinamentos em gerais, nas modalidades esportivas em geral também. Então, a cafeína tem toda essa capacidade, ela é possível de ser encontrada no nosso café, até mesmo no cacau, o cacau é riquíssimo em cafeína. Às vezes, a gente consumindo uma quantidade de chocolate amargo, a gente já pode ter uma estimulação bem expressiva de cafeína através do cacau. As fibras também são mecanismos nutricionais viáveis de conseguirem ajudar no emagrecimento. Por exemplo, a gente fala muito do psyllium, do farelo de aveia, além de fibras de glucomanã, que são mais manipuladas, ou tem uma marca chamada Conjac, Conjac que oferece arroz, oferece macarrão, oferece massa de lasanha, oferece diferentes formatos desse macarrão, espaguete, penne, cabelo de anjo e etc., com essa fibra Conjac. Tem vídeos no meu canal do YouTube sobre o Conjac, que é o nome da marca, que se refere propriamente ao tubérculo, chamado Conjac, que é como se fosse um inhame, que ele é rico em glucomanã. Essa fibra tem um potencial excelente para a contribuição da redução do peso corporal, além de redução de glicemia, de colesterol, circunferência de cintura e até transaminadas hepáticas. O fígado acaba desinflamando, pelo processo todo de emagrecimento também que acaba acontecendo. É uma boa opção para a gente levar em consideração. Então, tá?